Fala galera do mal, diga Leroy! Pessoal, vou mostrar pra vocês hoje como é que tu pega um item essencial pro jogo, não deixe de pegar. Um item brabo que vai te dar 20% de bônus de ganho de runas. Beleza? O local é aqui, caverna abandonada e fica em Kaelid. Só ver até esse local de graça aqui, o mais próximo, muralha fumegante e a direita aqui. Beleza? Vamos lá. Chegando aqui você se depara com esse penhasco que tem esse troco. Cai de boa, já tô até com a tocha equipada porque a caverna é toda escura. Tem várias marcas de morte aqui, algumas delas são minhas provavelmente, que eu já caí aqui no buraco. Vambora. Beleza? Atravessou o tronco e entramos na caverna. Vai ter um local de graça, como toda caverna no começo tem, né? Faz aí o checkpointzinho, se tu morrer, volta daí. Beleza? Pula. Como aqui tem podridão, o que tu vai fazer? Virar de costa e sair aqui, esquivando. É a forma mais eficiente de pegar menos podridão. Eu ainda dei um pulinho extra só pra pegar mais podridão. E me lasquei. Aqui você tem essa estátua aí, esse bicho não te ataca. Você vai entrar aqui, ó. A direita da estátua, ó. Nessa direção aqui. Beleza? Atua esquerda aqui. Vamos lá. Chegou. Acabou a podridão aqui. Aqui eu não pego. Pode correr. Se tu correr também na podridão, uma dica, galera. Se tu correr ou rolar na podridão, o medidor vai encher mais rápido, viu? Vem até aqui ao canto direito e pula e entra nesse buraco aí, ó. Eita, tomei uma lapada. Estapurra. Vambora. Sempre vai... Vai sempre colando aqui na parede da direita. Esquiva esses malucos aí. Tô afim de ter trabalho. Eu tô rushando direto pro boss, viu? Boss não é essas coisas, não. Dá pra matar tranquilo. Eu tô bem over level pra eles. Mas acho que nível 50 já é suficiente, viu? Dá pra matar de boa. Sempre pindo pro lado direito. Pro lado direito. Sempre pro teu direito, ó. Pronto. Aí os corno vão tentar te acertar aí. Pronto. Eu acho que já chegamos no boss. Tranquilo? Vou só botar minha arma aqui. Porque eu tô com a tocha. Vou botar outra espada pra gente matar ele safe. Sem problema. Cadê minha espada, meu Deus? Tá aqui a lixa. Bora lá. Vamos entrar. Preciso recuperar. Vamos entrar full, né? Já deu a achar que eu vou matar eles bem rápido. Bora. São dois cavaleiros não sei o que da podridão imaculada. Ó, lá vai. Agressivo. Não tem blá blá blá. Não tem chororô. Toma. Toma, galera. Toma. Toma até esses dois fornos, viu? Ó, tá. Tapou um. Rapaz, tá me quebrando a palca dele. Pode esquecer tranquilo aqui. Tá me quebrando a palca dele. Eu não sei o que é mais chato. Toma, cara. Respeita, rapaz. Respeita. Respeita teu pai, pô. Davi, deu podridão. Me siga feliz. Beleza? Escaro velho de ouro. Galera, vou deixar pra vocês aqui uma sugestão. Pra vocês pegarem a melhor arma de sangramento do jogo. Acredito que é a melhor, viu? Você tem várias opções pra fazer a build de sangramento. Mas, na minha opinião, é a melhor. Inclusive, é muito boa também pro PVP. Só clicar nesse vídeo aqui. Tranquilão? Aquele abraço. Diga, Leroy. Diga, Leroy. Diga, Leroy.